Tá certo sim, é muito habilidade meu povo Canta, canta os nidos de Padre Miguel O dia vai raiar, ao nidos de contar E ouvindo o chamado do pajé Saí do beiradão entre o real e a ilusão Pra mergulhar nas águas do migarapé Senti, quando ouvi macuca o ar O desejo de brilhar, feito a luz das três marias Senhor, me respondo o que preciso entender Irmão, ao mistério que abriu em cada ser Você renasceu com a missão de se encontrar No abraço da fera encantada Aquela que guarda o fogo no olhar Clareou, cidade dourada No fundo das águas a encantaria O Amazonas vem na alma a criação O começo e a razão, delirantes de magia Clareou, cidade dourada No fundo das águas a encantaria O Amazonas vem na alma a criação O começo e a razão, delirantes de magia Boa, 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 boa Na correntes do sol e a lua vem bailando Boa, 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 boa Em seu cachéro-lo e feitiçado me canta Injut o pari prendeu na urença Ao vir a corri e neve te voltar Eu vou bombar A paz é lança dos parintintins No festival Que canta e dança ancestral do fim Mistura encarnado e anil E com a toada no samba Auê Brasil A cesta de punha poranga No meu bolado eu sou Guerreiro parentim A vida caprichou Se carentiu em mim Beijando o rio, o mar A noite desce o pé Pro boi vermelho de Padre Miguel Eu vou bombar o som Guerreiro parentim A vida caprichou Se carentiu em mim Beijando o rio, o mar A noite desce o pé Pro boi vermelho de Padre Miguel